Neste medo, essa mina gosta de tocar o terror Só acredita, vem de meia, vem de meia, vem de meia Essa mina é bem vergonha, gosta de tocar o terror Já viveu a terra e sonha, meu sossego acabou Pesadelo, tá invejosa, sonho de quem não roubou Quando ela desce e volta, ela volta, ela sai até o bar, ela volta Pesadelo, tá invejosa, que eu desejo ser o terror Quando eu desce e volta, ela volta, ela volta, ela volta, ela volta Pesadelo, quando eu desce e volta, ela volta, ela volta, ela volta Pesadelo, tá invejosa, eu despedito, eu perro Pra te ver, perdendo a linha, meu sossego acabou Pesadelo, tá invejosa, que eu desejo ser o terror Quando eu desce e volta, ela volta, ela volta, ela volta Pesadelo, no meio, desce, dentro Pesadelo, tá invejosa, que eu desejo ser o amor Pesadelo, tá invejosa, que eu desejo ser o terror Aqui eu tô de novo, já quero no meu jogo Não pode seguir, mas não vai ter que ir com o corpo Mas isso vai te ver, vira o jogo Vai que pra cima, te vira, que é mais profundo Eu tenho essa balada, forte, desgraçada Mas nem que você se acredita Então eu agradeço, eu encontro, não atento a vontade Toco, temor Quando eu agradeço, eu encontro, eu encontro Ela sente, eu não paro, ela morre Eu agradeço, não paro Eu toco, temor Ela desce, não para, regola Eu toco, temor Ela desce, não para, regola Eu toco, temor Eu toco, temor Eu toco, temor